Aikon é um músico norte-americano de origem senegalesa que, além das canções, tem outras ideias. Como a de criar uma criptomoeda para dinamizar os jovens de África. Até já tem um nome, Aikon. Foi essa ideia que foi contar à Web Summit em Lisboa. O nosso foco é na população jovem. Inovar, criar empresários dentro desse círculo, encontrar formas de lhes dar as ferramentas necessárias para ajudar a construir o país, usando a Aikon, que seria a moeda principal. Podemos ajudar durante os próximos 20, 30 ou mais anos. Unir o país com uma moeda. É esse o nosso sonho. Este terceiro dia da Web Summit foi marcado também pela visita do primeiro-ministro António Costa e pelo anúncio por parte da Nokia da abertura de um novo centro de excelência em Portugal. O centro vai funcionar nas instalações do grupo finlandês em Alfragide, na zona de Lisboa, e junta 100 novos empregos aos 2 mil que já existem.